Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando e solucionando o problema da localização não estar aparecendo dentro do aplicativo Zé Delivery para você então é uma configuração bem básica de você estar realizando sem dificuldade alguma e se liga no vídeo até o final bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo logo após isso vai vir a app dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Zé Delivery aonde aqui dentro você vai vir em permissões e dentro de permissões vai estar aqui permitido e não permitido no caso a localização vai estar em não permitido e por esse motivo você não está conseguindo ter acesso a sua localização dentro desse aplicativo e o que você faz para solucionar esse problema? vai vir em localização e aqui dentro de localização tem permitir que esse app acesse a sua localização então você coloca o permitido durante o uso do app e já está resolvido esse problema dentro do seu aplicativo aqui no seu celular pode estar utilizando normalmente a localização então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal se não for inscrito ainda se inscreve aí ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE até a próxima pessoal no mais32 a próxima pessoal a próxima você que você eu amo é Obrigado.